O Mais Médicos vai ganhar 15 mil novas vagas no país, com prioridade para profissionais brasileiros. O programa Mais Médicos pretende criar 15 mil novas vagas até o fim do ano, totalizando 28 mil profissionais em todo o país. O governo quer garantir o acesso à saúde a mais de 96 milhões de pessoas que vivem em regiões distantes e vulneráveis. É, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e à maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente. O primeiro edital ofereceu quase 6 mil vagas, sendo mil delas exclusivas para a Amazônia Legal. Os médicos brasileiros com registro no país receberam prioridade na escolha. 3.620 profissionais já foram chamados e estão atuando no país. Um novo edital com 10 mil vagas foi lançado pelo governo num modelo inédito de coparticipação com os municípios. E ainda há outro edital para repor cerca de 1.200 profissionais que deixaram o programa. Nessa nova etapa do Mais Médicos serão abertas 111 vagas para atendimento específico à população em situação de rua e 145 para atuação no sistema de saúde prisional. Outras 59 vagas serão voltadas para médicos que queiram atuar em territórios indígenas. E uma equipe interministerial, sob a coordenação do Ministério da Saúde, vai discutir a reserva de vagas a médicos com deficiência e que pertençam a grupos étnico-raciais. A conversa agora é desenvolver o Brasil de forma sustentável, rumo a uma sociedade mais justa para recuperar uma histórica desigualdade que tanto deveria nos envergonhar. Fabiola foi uma das primeiras profissionais contratadas este ano. Ela acredita que pode fazer a diferença na vida dos moradores de Conceição do Coité, na Bahia. Muito obrigada ao programa Mais Médicos por me permitir estar aqui hoje enquanto médica e por permitir levar essa qualificação profissional, esse cuidado diferenciado que o Mais Médicos propõe, levando médicos onde a maioria das pessoas não querem estar. O reforço no atendimento primário já vem apresentando resultados. Ele foi essencial para o diagnóstico do filho da Jennifer, que tem transtorno do espectro autista. E pelo SUS, hoje eu consigo estar trazendo uma melhoria de vida melhor para o meu filho, um desenvolvimento tanto na escola como na vida social. Essa nova versão do Mais Médicos veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país definitivamente.